Agora direto para o Rio de Janeiro, mais uma carga de cocaína foi apreendida aqui no Brasil com direção ao exterior, mas não foi uma carga qualquer. Matheus Coelzer do Rio trazendo as informações, do que se tratava essa ação em Coelzer? Pois é, Tiago, foi uma quantidade muito expressiva, 5 toneladas de cocaína foram encontradas no porto aqui do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, que realizou a operação em conjunto com a Receita Federal, essa droga estava dentro de um container e dentro de caixas de sabão. O destino seria a África. Quando eles estavam realizando a apreensão dessa droga, foi localizada mais drogas em um outro container. Eles conseguiram chegar até o local através de uma denúncia anônima. É o recorde de apreensão de drogas aqui no estado do Rio de Janeiro. No ano passado, na última apreensão, foram 2 mil toneladas apreendidas. Dessa vez, então, foram 5 mil toneladas. Um inquérito foi aberto para investigar o caso. Essa droga que iria para a África. Tiago.